Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui está tudo certo, graças a Deus, estou de volta com mais um vídeo de Computer Simulator. Deixa eu ver aqui quantos que a gente está de dinheiro, a gente está com 5.910, tem mais alguns computadores aqui para arrumar. Porém, o que entrar aqui na bancada, eu não vou estar arrumando mais, vou arrumar esses computadores pendentes aqui, ao caso esse, esse e aquele. Por quê? Porque hoje eu vou comprar o meu robô e ver como que funciona esse sistema de robótica, luta de robô e por aí vai, vamos ver se vai ser da hora, tá? Vamos lá, meu computador não liga, há alguma coisa que eu quero que você faça, overclock no meu computador, mínimo de CPU. Tá, beleza, instalar o aplicativo YAMP, tá ok, já vamos pegar o pendrive, vamos colocar já aqui e entender o porquê que o computador dele não liga, tá? Vamos lá, vamos consertar, o primeiro conserto do dia, já deixa o seu like no começo do vídeo, é muito importante, ajuda demais aqui o canal a estar crescendo e se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo, tá? Logo, logo vai ter muito mais frequência de gameplay aqui no canal para vocês, estamos juntos? Vamos esperar, Microsoft, Microsoft. Tá, já achei que o computador dele ia estar com vírus, cara. Já falou que o computador dele não ligava, né pai? Tá ligando, e aí? Eu não entendi, não, eu não entendi, ué, o computador dele não liga? Será que eu já tinha arrumado e deixei para consertar depois e tal, deixei ali no cantinho? Acho que sim, né? Vamos fazer o overclock aqui que ele está pedindo, na verdade. Ó, já tem um YAMP, né, então assim, acho que é só o overclock mesmo, cara. Será que eu já tinha mexido nesse computador, galera? Se eu não me recordo, ó, MH aqui tem que ser mais, né? Na verdade, aqui tem que ser mais, ó, aqui está pedindo 144, então vamos colocar aqui. Isso aqui está pedindo 0.30, caraca, o computador dele é bom, véi. Né, ruim não. Vou colocar 1.0 aqui logo, no máximo. E aqui no máximo. Não, é, no mínimo, né, ele quer que melhore o computador dele, então é isso, vamos fazer. Eu acho que eu já tinha mexido nesse computador, galera. Eu só não levei ele para entregar, entendeu? Eu acho que eu não tinha levado só para entregar, tá? Bom, ele quer... Ah, na verdade é que ele quer que roda esse jogo e provavelmente não tinha rodado, né? Vamos dar um confere aqui na questão do game que ele quer. Vamos ver... Game... Game não, Game Week. E ele quer aquele ali, o... É o Dead of Boy. É isso, vai ver, eu já tinha mexido nesse computador e aí ele não tinha batido, né? Vamos ver, Dead of Boy, pede 80, pai. É, se, pai, eu não tinha dinheiro para mexer nesse computador. Aí eu acho que eu deixei ele de lado, é isso mesmo. Vamos fazer o teste benchmark. Está pedindo 80 ali, ou seja, vamos ter que fazer um mega upgrade nesse computador aqui para ele rodar aquele game, né? Vamos ver o quanto que vai bater aqui e aí a gente vai analisar as peças que tem ali e ver o que necessita estar comprando para deixar esse computador top, tá? Bom, é, CP 1.5, aí não vai, né? Display card também não vai, memória RAM também não vai. Então vamos lá, vamos fazer as compras e vamos fazer o upgrade nesse computador, beleza? Vamos vir aqui nas Amazon. Vamos comprar um processador novo para ele, para a caminhada CPU. Vamos comprar um processador top, meu. Esse aqui, o i7, beleza, já colocar aqui. O gráfico, cara, chip gráfico dele é só de 4GB, vou comprar uma top, né? Infelizmente ele vai ter que pagar por isso, né? E memória RAM dele só tem 6GB só de RAM, então vou ter que comprar a top também. Bom, tem essa aqui de 12, tem essa aqui de 20GB, acho que de 12 vai dar, né, família? Já vai ficar um pouco salgado, né? Quem tem 700 tem 1.000, né, véi? Quem tem 700 tem 1.000, tem 1.000, tem 1.000zinho. Ah, o cara quer jogar, família, né? E aí... Você tá doido, cara? Vale mais apenas pegar uma dessa do que uma dessa aqui. Ah, vamos colocar aqui, cara. Vamos ver se o cara vai pagar, né? 2.000, aí tá, vai ficar uma paulada pra arrumar esse computador dele, meu. Beleza, a nossa encomenda já chegou. Vamos guardar aqui. Rapaz, a bala come 12 aqui, galera. Come, come a bala aqui. Ó, agora ele vai ter, né, 20 e poucos GB de memória RAM, né? Esse aqui é o CPU dele, a gente vai tá trocando, beleza? E a placa também, deixa eu guardar esse aqui. Esse aqui a gente coloca pra vender depois, ao caso 1 que tiver sem nada, né, família? E aí a gente troca o despercard dele também, que agora eu já tenho mais uma pra tá vendendo. Mas, é, tinha que ficar pro cliente, mas como eu tô trocando, ela fica pra mim, né? Não sei porquê, e não é eu que decido, né? A memória de 6 GB dele vai ficar na minha mão também. Vai ficar aqui, vai, vai, vai. Eu comprei uma top, ele vai ter que pagar a diferença, que a diferença a gente ganha um lucrinho, né? O jogo que ele quer jogar ali é bem pesado, né, cara? Então, assim, o cara tem que moiar a mão, né? Ó, computador falta fazer uma limpeza, né? Então, vamos pegar aqui, vamos limpar o computador dele enquanto liga. A gente limpa o computador ligado, tá? Porque fica melhor, o sculler fica rodando, aí fica mais prático, né? Olha aí, ó. Pronto, terminamos aqui. Agora vamos lá ver e fazer o teste do benchmark. Na verdade, já vamos ver a questão do overcroc aqui. Vou ter que fazer de novo por ter colocado as peças novas, né? Então, já vamos deixar tudo overcrocado, overcrocado. Show, foi de primeira que agora tem, né, meu amigo? Vamos fazer o teste benchmark e vamos ver quanto que vai bater esse computador aqui. Compramos a melhor placa de vídeo, a melhor memória, o melhor processador. Ele quer jogar o game, então ele tem que faça-me rir, né? É isso. Será que vai bater, galera? Só falta não bater. Nossa, bateu 105, meu amigo. Você tá doido? Vai bater, bateu e bateu bonito, tá? Dead of Boy. É tipo God of War, né, cara? Deus da guerra. Tá, todos os drives estão atualizados, ok? É um computador de fato que eu já tinha mexido nele. Só faltava concluir isso aí. E agora ele roda o joguinho que o cara quer. Vamos tirar o nosso pendrive. Vamos colocar aqui. Chegou o computador novo, né? Vamos ver a paulada que vai ficar esse aqui, cara. Nossa. Nossa. Pouca coisa, né, que eu vou pegar aqui de volta. Quanto que eu gastei, véi? Não, mas aí eu tô pagando pra trabalhar, ué. Não, ué. Aí eu paguei pra trabalhar demais, moço. Ih, agora já foi. Ah... Mas tá bom, o processador e o negócio dele vai dar pra me tirar a diferença aqui. Paguei pra trabalhar nessa brincadeira, véi. 2.460. Não tirou nem o valor que eu gastei. Ai, complicado. Deixa eu ver aqui o que é esse aqui. O meu computador não está funcionando. Além disso, tem um pedido adicional, tal. CPU, esse aplicativo da Steam e tal. Ok. Vamos ver aqui o que é o computador dele. Não liga. Ok. Fonte tá queimada, né? Já fez até o barulhinho do estralo. Rapaz, eu saí no prejuízo naquele computador ali. Me paguei pra trabalhar, hein? Ok. Pegamos aqui. Vamos pegar a fonte e colocar de volta. Sempre tem um ou dois problemas. Dois ou três problemas, né? Nunca é um só. Tá. Memória. Mais uma pipi. Memóriazinha. Vamos pegar aqui e já colocar pra consertar também. Ok. É isso. O overcroc do cara lá, o computador do cara, foi no overcroc no 12, né? Não arrumou a memória não, velho. Eu não esperei o cara arrumar a memória, família. Eu já peguei ela direto, não foi? Eu não esperei ele arrumar a pressa, né? Inimiga da perfeição, não é mesmo? É isso, né? Tem que prestar atenção no que faz. Tá, vamos descobrir a senha do computador dele aqui, já pra gente ter acesso. H-E-A-T... Ixi, acho que eu digitei errado. H-E... H-E-A-T-H-E-R. Show de bola. Mais um do mesmo, né, meu? Mas vamos lá. Vamos primeiro já aqui na parte de atualização. Ixi, tá chegando o computador. Chega um atrás do outro, velho. Ele quer rodar um joguinho ali que é o Skyrim, né? Skyrim, acho que é isso aí. Esse aqui, ó. 4489, tá? Esse é o jogo que ele quer jogar. Pontuação ali, né? Vamos deixar originalzinho também. Beleza, computador atualizado com sucesso. Agora vamos ver as outras recomendações que ele quer aqui, né? Bom, ele quer que rode aquele jogo. Vamos fazer o teste do benchmark primeiro. Ver como que tá a situação do computador dele, né? De chuveiro aqui. É. Não vai rodar, não. Não vai rodar, não. 40? Esse computador vai dar 20, 21, 25 no máximo. Será que vai bater boa? 39, cara. Olha, eu queimei minha língua, hein? Queimei minha língua. Tá, vai dar boa aqui? Pai, se der boa aqui é nóis, pai. 50%? Overcrocado? Foi de primeira. Foi de bola. Vamos lá pro benchmark novamente. Será que vai bater a pontuação agora? Depois... Olha, 58. Bateu legal. Show de bola. Maravilha. Agora vamos terminar de fazer o restante, né? Tem o aplicativo Steam, né? Agora vamos baixar Steam aqui pra ele. Está lá. Acho que é só isso, galera. Aplicativo Steam. Quero jogar Skynie. Beleza. É isso, galera. Tudo que tinha pra se fazer nesse computador já foi feito, tá? Tá legalzinho. Tá bacana. Tá certo. Acho que tá da sua. Vamos limpar também. Não tá pedindo, mas vamos limpar. Aí, show de bola, né? Vamos fazer a limpeza. Vamos fazer os treinos tudo bonitinho, tudo certinho pra não ganhar o nosso, né, meu? Passador de 2, 2, 2 pontos... É. 500 conto, velho. 500 conto. Show de bola. 896, ganhou um agrado, hein? Ganhou um agrado. Agora tem mais esse e aqueles ali. Vai ficando ali que pra próxima a gente mexe, não é mesmo? Tá. Eu quero cartão de exibição. Quero meu computador limpo. Ok. Vamos pegar um cartão de exibição. Esse aqui é uma 1071, né? Vamos ver o quanto que é essa aqui. É de 6 gigas, né? Vamos colocar uma menor, que essa aqui a gente consegue ganhar mais dinheiro com ela, né? Vamos pegar essa aqui. Essa aqui acho que é de 4 gigas, né? É de 4, é isso. Ele queria um cartão de exibição. Tá na mão. E agora vamos fazer a limpeza no computador antes de ligar. Prejuízo que a gente teve no outro lá, a gente vai recuperar agora, que é essa placa de vídeo que a gente vai colocar no computador dele. Colocou o Lackay no computador dele, né? Aí eu vou dar uma atualizada nos drives, fazer aquele padrão ali, aí a gente já vai lá ver o nosso dropperzinho, meu parceiro. Vamos ligar aqui, ver se tem algum probleminha no computador dele, né? Acho que não, vai ligar de boa. Ele queria um cartão de exibição, não falou de quantos. Eu tenho pra vender. O cara já deixou uma senha logo de cara aqui, né? Mas beleza, quero cartão de exibição, computador limpo e aplicativo AVR. Tá, vamos instalar ele aqui. Ok. Deixa eu ver aqui. É só isso mesmo que tinha pra fazer, né? Show de bola. Já tá limpo, tá no jeito, tá atualizado. Não, vamos fazer esse trampinho aqui pra ele. É fazer, né, galera? Não custa nada, né? Pra pelo menos ganhar uma gratificação boa ali na pontuação, não é mesmo? Pronto, aí, ó. Já tá atualizado, show de bola. É isso. Mais um cliente feliz, né? Satisfeito. Um cliente feliz e satisfeito, meu chão. Vamos pegar aqui, vamos colocar. Acho que isso aqui vai dar uma gordurinha boa, hein? Ó. Quentinho, cara. Ganhei só isso. Pelo esse trabalho todo que eu fiz. Quentinho. Tá pouco esse pagamento aí, hein? Quentinho mesmo. Tá, deixa eu ver aqui o quanto que eu tô com esses computadores. 7.145. Vamos lá no onde vende os negócios de robô. Pra gente ver certinho o que eu vou tá fazendo. Até então, não tem a mínima ideia do que faz isso aqui, tá? Pressione E para comprar. Pressione E para comprar. Ok. Pegar o item. Aí eu faço o que com esse item aqui, velho? Esquisito, né, cara? Tá, vamos levar pra minha loja, né? Deixa eu ver aqui. Tá. E aí? O que que eu faço com esse robô aqui? Nada? Credo. Esquisito esse robô, velho. Não tem a mínima ideia do que que eu faço com isso aqui, não. Eu vou lá pra arena. Eu vou... Eu... Arena fica ali ou fica aqui? Eu acho que fica aqui, hein, gente? A arena fica aqui. Vamos lá. Isso mesmo, ó. Vamos ver aqui. Beleza. Bem-vindo à zona de guerra robótica. Para participar das guerras robóticas, você deve primeiro pagar a taxa de entrada. Hum... E esta é a sua taxa de adesão. O custo do seu robô inicial. Beleza. Que tal? Não. Ok. Ó, a gente pode... Não, a gente pode dar um rolezinho. Mas, e aí? O que que eu faço mais agora? Só desse aqui tá feito? Que isso, velho? E aí? Eu paguei a taxa de adesão. O que que eu faço agora? Ó. Construir? Como assim, velho? Construir? Eu não posso deixá-la aqui? Aqui é uma oficina, meu. Mas como que eu mexo aqui? O que que eu faço? Ah... Ok. Batalha. Arena. Tá ao vivo, né? Eu acho que é isso. Cara, enfrentar adversários mais fortes primeiro não dá, cara. Eu tenho que ir nesse aqui, né? Batalha de exibição. Ah, eu posso assistir, cara. Eu posso assistir a briga todinha. Legal. Os caras zicam, né, meu? Olha lá. E tá ao vivo, hein? Eu perdi? Eu não fiz nada, velho. Tá? Beleza. Reparo rápido. Eu perdi. Como assim, meu brother? Ah... Esse aqui são os equipamentos do meu robôzinho. Então, o que que essa Android aqui tem a ver? Nada. Eu não preciso nem ficar com ela aqui, velho. Eu acho que é só o fato de eu... Ah, vacilei, cara. Pra que que eu comprei essa robô... Nossa, cara. Esse manequim aqui. E agora eu não consigo largar ela em canto nenhum. Consegui. Consegui. Deixar ela aqui por enquanto, né? Não tem muito o que fazer com ela. Né mesmo? Vamos voltar lá pra briga de robô lá. Eu vou atualizar meu robôzinho, velho. Deixa eu ver quanto que eu tenho dinheiro. Não posso torrar toda minha grana, não. Tem seis mil. Seis mil dinheiro. Esse aqui é o nosso robô, tá, galera? Esse é o nosso garoto. Então, vamos lá. Agora sim. Agora eu entendi como que funciona. Eu achei que era aquilo lá. Tá, eu vou comprar... Isso aqui. Não sei o que que é isso, mas eu vou comprar. É... Tá. É caro. É caro. Só esses dois, tá bom. Tá. Corpo. Nossa. Tá, esse outro aqui são as rodinhas. Acho que a nossa é essa aqui, né, cara? A mais ruinzinha que tem, né? Vamos comprar essa aqui por enquanto. E o casco. Eu posso escolher qualquer um desses outros aqui. Ó. Você tá doido? Deixa eu ver aqui o quanto que eu fiquei de dinheiro. Acho que eu fiquei pobre, cara. Eu fiquei com 878, mas tá bom. Vamos lá ver agora? Vamos, vamos. Caos. Atualizar. Arena. Vamos ver agora, paizão. Quero ver bater no meu robô agora. É o nosso, é o nosso, é o nosso. Eita. Meu robô tá tomando um costa de novo, velho. Não, ele tá batendo. Tá batendo também. Ah, mas aí, ó. Eu pisei no espinho ali. Ganhei. Ganhei, garoto. Tá, mas aqui, ó. Ai, ganhei 120. Hum... Esse aqui já é 100zinho, né? Mas é um torneio. Aí eu tenho que tá mais forte pra participar desse aqui. Poder de 35%. Eu vou gastar o meu dinheiro tudo aqui. Eu não quero nem saber. Mas pra isso, eu preciso levantar. Mais 6 mil dólares. Vai morrer, hein, vagabundo. Aí, eu falei. Isso vem beirar a minha quebrada aí. Vem, vem. Bom, agora ficou os computadores aqui pra gente arrumar esses três. Então, agora vamos farmar dinheiro de novo e ver se a gente faz mais aí com 5 ou 6 mil pra gente atualizar o nosso robôrezinho. Galera, o seguinte vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado. Se gostou, já sabe. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Quem já é inscrito no canal, ativa o sininho das notificações. Fechou? Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Valeu e até mais. Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações.